Chuvas em Brasília. Olá amigos, até o dia 17 de outubro, os próximos 10 dias, nós teremos muita chuva em Brasília. A previsão é de nós termos 75 milímetros no Distrito Federal até o dia 17 de outubro, o acumulado entre hoje, 7 de outubro até 17. Ou seja, em 10 dias, nós teremos, pela previsão, 75 milímetros. Vejam que bem aqui na parte sudoeste do Distrito Federal, nós temos pontos chegando a 100 milímetros. O certo é que nós, pela previsão, teremos muita chuva no nordeste de Goiás, no leste de Goiás e na parte central, em torno de 75 milímetros. Também, muitas chuvas próximas do Distrito Federal, na parte oeste de Minas Gerais. Então, graças a Deus, depois de uma seca histórica, Brasília recebendo chuvas. Até o dia 17 de outubro. Estamos sempre voltando com novidades. Se Deus quiser, vai chover muito. Forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.